Olá pessoal, sou Ketlyn Bezerra e estamos aqui hoje dando início a nossa pós-graduação de hematologia laboratorial e banco de sangue, com ênfase em citomorfologia pelo Instituto GPI. Hoje, no nosso primeiro módulo, intitulado Hermatopoiese, nós levamos aos nossos alunos todo o processo de formação celular, o processo maturativo, de diferenciação, quais das células sanguíneas, todo o processo de ativação, de inativação, de inibição. Os nossos alunos hoje saíram daqui carregados de informação de todo esse processo hematopoiesco de forma segura e coesa. Não menos importante, visto tudo que nós estamos vivendo hoje frente ao COVID, nós também trouxemos a ele um módulo especial, uma abordagem do que o SARS-CoV-2 faz frente a esse processo hematopoético.